Miozinho, quem será que vai visitar a gente hoje? Quem vai aparecer aí do grupo Banana Mecânica? Olha, 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 Tião! Ô, Tião, que som é esse aí que veio junto com você? É Bob Marley, é isso? Tião, tá ouvindo reguezinha agora, é? É. O que você tá bebendo aí, Tião? Energético. Desenergético. Desenergético? Que é pra desacelerar, é pra ficar calmo? Como é que chama? ReggaeBull? ReggaeBull, Tião? É. É bom, é gostoso? É. Caramba, Tião! Bateu? É. Você veio aqui lançar seu novo produto, Tião? É. É, pra ser sucesso! É. E você vai mostrar pra gente a campanha publicitária, é isso? Publicitária, é isso. E é pra passar nas novelas? É na novela. É pra passar no Gugu? É no Gugu. É pro Gugu ficar doidão? É doidão. O Gugu tudo? Gugu maluco do Gugu. Maluco do Gugu? Maluco do Gugu. Senhoras e senhores, mais um produto dos empreendimentos do Tião. ReggaeBull, o desenergético. Maluco do Gugu. Esse é o grito de guerra dessa geração que ama adrenalina e tem paixão pelo perigo. Nada como sentir o coração batendo a mil e o sangue pulsando em suas veias. É um 360 backflip, cut side, front line. É tanta energia que parece que eu vou pirar. Uhul! É nessas horas, quando seu coração está batendo frenético como uma bateria de escola de samba, é que você tem que baixar a bola. Uhul! E é por isso que eu tomo o desenergético ReggaeBull. Nossa, mano! Você está muito louco! Muito louco! Se você está brilhadão, beba ReggaeBull. ReggaeBull te dá bode!